E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mano, hoje de falar pra cê, hoje eu tô no pique da XJ, mano. Aconteceu o pior que a XJ6 nesses tempos, cês ficou sabendo que prenderam minha moto. Sim, a polícia prendeu minha moto porque eu tava com um pneu muito ruim. Cês viram nos vídeos que o pneu tava horrível e eu caí na Blitz com o escape, só o cano e o pneu carequinha. Mano, a polícia tava certinha, acabou levando a XJ porque olha o jeito que tava o pneu dela. Mano, olha aqui, ó. Tava aparecendo as tranças do rei careca, tá ligado? Meu Deus, isso aqui é um arame? É um arame. Que merda. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que trocar o pneu da minha moto pra minha moto ficar regular. Eu tenho que colocar um pneu zero na minha moto. Mas, galera, o pneu aqui, eu sinto que esse pneu ele ainda tem vontade de andar. Esse pneu aqui, ele ainda tem vontade de viver. O pneu, mano, ele quer causar. Então, antes desse pneu ir embora, a gente vai dar um jeito nele. A gente vai dar um jeito nele daquele jeitinho que cês tão ligado, fazendo fumaça. Isso vai ser uma loucura, mano. Vai ser uma loucura. Só lembrando, se você não é inscrito no canal, você já tem que parar tudo que cê tá fazendo. Se inscrever aqui agora, se inscreve no canal, se inscreve que você vai me ajudar muito, beleza? Se inscreve, já se inscreveu, né? Eu vou confiar, mano. Se inscreve e deixa aquele like, ó. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a XJ, vai sair com ela ali na rua e vamos começar o teste do pneu. É o fim do pneu da minha XJ6, mano. Meu Deus do céu. Vamos tirar a XJ ali pra fora, porque aqui dentro não vai dar pra gente fazer isso, né, mano? Tem que levar a moto pra fora, meu Deus do céu. Deve ter que dar uma esquentadinha nela antes, né? Porque antes de fazer um burnout, cê acelera muito a moto e cê não pode acelerar a moto no motivo do motor frio. Senão, mano, cê vai pegar e vai dar dinheiro pra ficar na oficina, tá ligado? Vai estragar! Eita! Vai esquentar o troço. A moto ainda tá um pouco fria, então vou deixá-la ligadinha ali pra dar aquela esquentada antes da gente derreter o pneu da XJ66. Isso vai ser uma loucura, mano. Então, vamos deixar a minha moto esquentar um pouquinho ali, porque ela tá muito fria, então ela tem que tá com o motor bem quente pra na hora que a gente vai pegar e... Bom, galera, agora que a XJ666 deu aquela esquentadinha, a gente vai começar aqui agora a fritar o pneu dela. Mano, eu nunca fiz isso até estourar. Entendeu? Aqui, ó, essa aqui só faz na grama, beleza? Mas a XJ666 faz na escola. A XJ66 é brava, né, mano? A XJ66... Vamos começar o teste aqui agora, aqui na calçada eu acho que não dá, porque senão vai estragar a calçada, tá ligado? Meu Deus! Bom, galera, agora que a moto já tá posicionada, meu Deus! Vai dar merda! Aí, aí, a gente vai até arrumar o freio aqui, mas lá... Errou! Foi quase... Errou! Ficado na segunda, filho! Errou! Eu tô com medo de engatar a terceira, a moto fazer assim, mano! Eu tô com medo de engatar a terceira, a moto fazer assim, mano! Oh, meu Deus! E aí? Errou! 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 Aqui é a XJ666666666666766766768s675害ôτο. Rapaziada, vamos guardar a moto! Hora de guardar a moto, vamos guardar a moto! Hora de guardar a moto, vamos guardar esse jogo pra vocês! Mano do céu, eu tô tremendo, velho! Sério! Muito louco, mano! Nunca tinha feito isso até o pneu derreter, mano! Muito louco mesmo, mano! Nossa, essa foi... Mano, esse vídeo merece, mano, merece like! 100 mil likes nesse vídeo, pelo amor de Deus, mano! Deixa o like aí, velho! E não esquece de se inscrever você que é novo! Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando e até a próxima! É nóis! Valeu! Fui! Tchau!